O que você vai fazer, Giovanni? Sabia, meus queridos, que pintando uma caixa e usando algumas maracutai eu consigo fazer um cinema em casa? Está de brincadeira, né? Vou te mostrar. Primeira coisa, meus lindos, já vai e pega uma caixa de sapato do irmão e pinta ela toda de preta, toda, Giovanni, inteira, desse jeito, ó. Pega a caixa de sapato e você tem que deixar ela pretinha, meus lindos. Pintar é limpeira. Vai pintando aí sua caixa. Pintou a caixa, meus queridos? Depois de pintar, deixa ela secando no sol. O que você está procurando, Giovanni? Uma lupa. Opa, achei! Vai precisar de uma lupa também. Agora, meus lindos, já vai pegar a sua lupa e quebrar ela de onde ela veio. Cuidado pra você não quebrar ela. Quebra só o suportinho, que nós vamos usar só a lente. Desse jeito, queridos. Tirei a lente, Giovanni. E agora? Agora vamos para a montagem. Agora, meus lindos, já vai pegar então sua lente, colocar aqui. O que eu vou fazer, Giovanni? Vai marcar mais ou menos o tamanho e vai cortar, meus queridos, pra encaixar ela. Entendeu? Marca aí mais ou menos, bonitinho. Vamos cortar. Como que eu corto, Giovanni? Já pega uma faquinha e vai especuliando, meus lindos, assim, ó. Devagar e com cuidado. Vou terminar de cortar aqui. Como que eu colo, Giovanni? Já pega então, meus lindos, cola quente e vai passando na borda. desse jeito, ó. Vai passando aí sua cola quente, meus queridos. Passo muito, Giovanni. Passo o suficiente pra colar a sua lente. Depois que eu passei, já pega ela, meus lindos, e... Iupi! Pluga ela aqui. E espera secar. E depois de colar, meus lindos, você tem então seu refletor caseiro. Ah, Giovanni, como funciona? Você arruma um suporte e você vai fazer isso, meus lindos, ó. Você vai colocar o suporte, você pega o vídeo que você vai passar, põe de ponta cabeça, coloque ele no suporte desse jeito, meus lindos. Desse jeito, meus lindos. E... leva pra um lugar escuro tampado. Agora nós vai lá dentro do quarto. Então, meus lindos, você tem seu refletor feito com a caixa de sapato, uma lupa e algumas gambiarras. Aposta no tutorial, faz o seu assistente.